Música Olá, sou o maestro Evandro Maté e este é o Obra Prima. O concerto de hoje é especial. Teremos a participação da Banda Sinfônica de Porto Alegre junto com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Na primeira parte, a Banda Sinfônica faz três números apresentando Suíte Nordestina de Duda, Copacabana de Braguinha e Alberto Ribeiro, Baião de Lacan de Guinga. O regente da Banda Sinfônica, nessa primeira parte, é Davi Coelho da Rosa. Música A Banda Sinfônica de Porto Alegre A Banda Sinfônica de Porto Alegre A Banda Sinfônica de Porto Alegre A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Continuamos o programa de hoje com a participação do solista internacional Michel Letiêque. Professor do Conservatório Nacional de Paris, Michel é clarinetista e tocará com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre uma seleção da ópera Porg and Bass de Gershing. Música 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 Teremos agora o encontro no palco da Banda Sinfônica Municipal de Porto Alegre Música Música Amém. 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 Amém.